E é assim que trago a cena bem dura Cena real, sem outra viça, fogo a truco Pilares robustos que sustentam a cultura Isto é arte diretamente lá da rua Sou anónimo no jogo, o sucesso é um cheque Para te afastar do povo, na rua é tudo cego Na minha é tudo surdo Crédito, eles já chamam o rap a tudo Eles rimam em pedestais Bactérias da fama, só querem é ser virais Eu peço a mesma prenda, há mais 10 Natais Devolver o rap à rua e tirá-lo dos festivais Eu tenho a freestyle a mais E uma vida na corrida, para ser mais do que os meus pais Sou o campeão das streetais Luto pelo campeonato, mas faltem nessas horais E agora sei lá, vi Estou grave como o sol na clava, brilha só para mim Eu só paro no fim Quando eu viro em Rio de Moro, uma avenida do Cádiz Sigo ao choco e já não saio da firma Certeiro na língua, com requinto de esgrima Mestre na guerrilha e aí de queima, ó prima Subo pela caneta acima e ensino uma obra-prima É assim que trago a cena bem pura Cena real, sem aldrabi, sem foca trua Pilares robustos que sustentam a cultura Isto é arte, diretamente lá da rua Arte é vida, vida é arte, cada um faz a sua parte Vitória o prato do dia, ninguém vive de empate Não há competição porque não me importa ser o primeiro Acerto na mosca, é o talento do artilheiro Venho com a artilharia do bombardeiro Comunidade sempre a subir, a família sempre em primeiro União faz a força e tal poder verdadeiro Poder sincero não está em fazer qualquer coisa por dinheiro Olha, onde é que vais parar depois dessa curva? Olha que ali a água não se transforma em sumo duva E o certo é que abares molhado já que andas a chuva Tens dois destinos, é melhor que não tenhas dúvida Cobras cheias de veneno andam na tua cru Controla as emoções, há sempre alguém mais louco do que tu Nunca tive disposto a viver segundo percepção de terceiros Na nova ordem mundial encontram-a ser desordenado E é assim que trago a cena bem pura Cena real, sem aldrabi, sem falca trua Pilares robustos que sustentam a cultura Isto é arte, diretamente lá da lua E é assim que trago a cena bem pura Cena real, sem aldrabi, sem falca trua Pilares robustos que sustentam a cultura Isto é arte, diretamente lá da lua Pilares robustos que sustentam a cultura